Oi, gente! Tô aqui de volta e agora eu vou mostrar nesse vídeo como fazer o sutiã Gabriela, só que com detalhe de renda. É o mesmo modelo do modelo anterior, a única coisa que você vai fazer é mudar o detalhe, esse detalhe aqui que vai ser de renda, tá bom? Vamos aprender? Pra fazer esse modelo, nós vamos precisar do mesmo material do vídeo anterior. Então, se você precisa da lista de material, tá lá no blog do Face Costura, tá ok? A diferença vai ser aqui, no bojo. Lembra que nesse daqui nós cortamos duas vezes e nesse aqui, lá naquele outro modelo, no primeiro modelo, nós cortamos duas vezes com essa parte aberta. Lembra que é assim, né? O que que nós vamos fazer? Pra cortar na renda, você não vai cortar ele aberto, você vai cortar ele dobrado, você vai dobrar o molde, e aqui nessa parte que ficou reto, você vai cortar o bico da renda. Então, peraí que eu coloquei aqui errado. Você vai cortar, aqui olha a renda, tá vendo? Olha o bico da renda, vai ficar onde que, onde está a reta. Corta, assim, tá? Na verdade, nós vamos usar o molde assim, que é a parte mais grossa, vai encaixar com essa parte aqui, mais fina. Então, você vai cortar assim, duas vezes, aproveitando aquele retalhinho de renda que você tem. Dá pra aproveitar os retalhinhos. Aí, nós vamos fazer a união desse molde. Depois de cortado, separar. E aí, eu vou colocar aqui o direito e o esquerdo. Eu vou posicionar assim. E agora, eu vou fazer a montagem do bojo. Eu vou pegar a renda, vou colocar direito com direito aqui, ó. Lembrando que a parte mais larga do molde vai de encontro com essa parte aqui, ó, da frente do bojo, tá? E você vai passar aqui uma costura overlock. E vai fazer isso dos dois lados. E eu vou passar a costura aqui agora, ó. Também vou fazer a costura no outro bojo. E ele fica assim, ó. E ele fica assim, ó. E a gente faz a montagem do sutiã igual o outro sutiã. A montagem é a mesma coisa. Depois do bojo montado, aqui, olha. Como é que ele fica com a renda. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no sutiã anterior. Nós vamos fazer a montagem da base, que eu já fiz. Aqui eu passei um overlock só pra ficar seguro pra mostrar pra vocês, tá? E agora nós vamos aplicar o bojo na base, colocando direito sobre direito e costurando toda essa volta aqui, aplicando o bojo na base, lá na máquina reta. Então, nós vamos fazer a aplicação agora do bojo na base, colocar aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui, ó, que é mais larga, nós vamos colocar ela no meio, tá? Aqui, ó, na parte do entremeio. Então, eu venho aqui, coloco direito sobre direito e costuro com a reta, a mesma coisa do outro sutiã do vídeo anterior. A diferença agora é só a renda. Ele fica assim, olha. Vou fazer a mesma coisa agora com o outro bojo. Aplicar ele com o meio aqui. E aí, ó, quase pronto. Agora, mesmo processo do outro, aplicar o viés e depois elastizar. Pra aplicar o viés, eu vou colocar o direito do bojo com o direito da base. Dobro assim, coloco o viés aqui, passo a costura... Só prendendo esses dois, onde que já tá costurado. Olha, eu costurei assim, tá vendo, ó? Não costurei ele ainda aqui, ó, na parte de baixo, tá aberto. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou deixar um pedacinho aqui no meio e vou vir costurando aqui, ó. Do mesmo jeito que eu costurei o outro. Então, dobrei o direito sobre o direito e vou passar o viés no contorno. Vou cortar aqui, deixando mais ou menos uns dois dedinhos sobrando. Aí, ó, passei, tá vendo, olha? Dos dois lados. Vou cortar a sobra de tecido aqui que ficar. E a sobra, agora, eu vou vir costurando o outro lado do viés. Então, eu prendi aqui no bojo, vou virar e vou passar a costura. Na pontinha aqui, tá, gente? Do mesmo jeito que eu já mostrei nos outros sutiãs. Você dá uma leve esticada. Dobro aqui no meio, ó. No meio aqui, olha, aquela parte que eu deixei. Eu vou ajeitar ela aqui e vou dobrar. E vou passar a costura. Cheguei na pontinha do outro viés. Eu vou levantar o calcador, virar e continuar passando a costura no viés do outro lado. No outro bojo, né? Passei o viés, olha, agora eu vou inserir o aro. Eu vou inserir o aro. Lembrando que a parte maior fica pro lado de fora do sutiã. Olha, fica assim, com o aro. Vamos elastizar agora as laterais e a base. Pra elastizar, eu vou usar esse elástico aqui também. Você usa da sua preferência. Esse é do mesmo modelinho do vídeo anterior. Vou deixar de dois a três centímetros pra me colocar o elo. Vou costurar zigue-zague, lembrando que o direito do meu elástico vai tá com o direito do meu tecido aqui, tá? Vou dar uma leve pressão e costurar no zigue-zague. Eu tô usando na minha máquina o cinco. E aí, eu estico levemente. Fiz um lado, vou fazer o outro lado também. Direito com direito, direito do elástico com direito do tecido. Elastizei aqui a parte de cima. Agora, eu vou elastizar a parte de baixo também. Depois, eu vou virar e rebater o elástico dos dois lados, tá? Tá? Aqui, olha, eu rebati o elástico igual no outro sutiã. Mesma coisa. Já preguei o elástico aqui na base com a alça pregada aqui, olha. Agora, eu vou virar e rebater a base também, tá? O elástico da base. Lembrando que você pode usar o zigue-zague, o ponto zigue-zague ou três pontinhos. Aí, você estica um pouquinho. Aí, olha, eu elastizei todo o sutiã. Aí, eu vou reforçar a alça aqui agora, pregar na parte de cima com o ponto mosca. Que é aquele zigue-zague pequenininho. Bem juntinho. Pregado aqui, olha, já preguei dos dois lados. Vou colocar agora o colchete. Coloquei os colchetes. Ó, vai abatuar. Só falta agora, colocar a alça aqui na frente. Você vai pegar a alça. Passar esse pedacinho de elástico no elo. E costurar com o ponto reto ou zigue-zague o ponto mosca. E aqui tá pronto o nosso modelinho. Mais um modelo com o molde do sutiã Gabriela. Só que esse com renda. Fica com esse detalhe em renda. Você pode fazer da cor que preferir. E é isso. Um beijo. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo e comente. Eu vou adorar ler os seus comentários. Beijo, até o próximo. Tchau.